Opa, boa noite pessoal, boa noite no ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita, hoje já madrugada de sexta pra sábado, na verdade hoje já é sábado, né? E aí, como é que tá o seu final de semana? As férias estão boas, né? Maravilha, né? Bom, gente, é o seguinte, uma reportagem muito bacana agora sobre o Walligator, esse, não, gente, não, gente, esse aí é o Walligator, o personagem que eu conheço desde moleque, não é esse daí, é literalmente os jacarezes, não tem os esses não, mas confira aí, uma reportagem muito bacana, o cara que cria jacaré, confira. Eu sempre quis conhecer um pouco a história dos jacarés de papo amarelo, na verdade, nós estamos aqui num criatório chamado Caimã, que é, obviamente, legalizado. Luiz, tudo bem com você, não? Prazer, você é veterinário, Luiz? Prazer, isso, eu sou o responsável técnico. Cria os jacarés de papo amarelo, que não estão em extinção. Não, há anos já saíram da lista de espécies ameaçadas de extinção. Quanto tempo tem esse criatório? Desde 2008. 2008. Exato. Eu vou te fazer uma pergunta, que eu, será que eu sou um cara ligado em animais? Sim, sim. O seguinte, esse criatório existe no mundo inteiro? Primeira pergunta, segunda pergunta, é legalizado, é autorizado pelo Ibama, tudo certinho? Como é que funciona isso? Sim, nós temos todas as licenças de órgãos federais e estaduais, totalmente legalizado. Sim, a espécie é criada no Brasil e na Argentina, principalmente, mas existem outros tipos de criatórios espalhados por todos os países. Nos Estados Unidos também tem muitos? Sim, sim, sim. O sistema que se é criado nessa propriedade, que é o sistema de farming... Vamos andando aqui. Vamos lá. Vocês vão falando aí e a gente vai andando, porque vamos pegar os bichinhos pequenos. Ah, e detalhe, antes de você terminar, eu quero, pelo amor de Deus, diz pra mim se eu vou conseguir mostrar o nascimento deles na minha mão. Porque eu vi uma vez um repórter dos Estados Unidos, não sei o que programa que é, nasceu na mão dele, é com o sul? Sim, você vai conseguir vários, na verdade. Bora. Como é que nós estamos indo agora? Bom, nós estamos indo num setor que a gente chama de estufa de crescimento, onde os animais recém-nascidos são trazidos e vão até a fase de crescimento, onde os animais, alguns são destinados à venda para novos criatórios e outros são destinados para o consumo humano. O que é essa estufa aqui, aqui que a gente vai ou não? Isso, nós vamos entrar nessa estufa aí. Essa estufa aqui, o que é que tem? Que é quente aí ou não? Ah, por volta de uns 50 e poucos graus. Por que tão quente assim? Porque a gente precisa proporcionar bastante calor para esses animais terem o máximo de desenvolvimento. Entendi. Logicamente, eles não... Mas 54 graus? É, logicamente, eles não viveriam nessa temperatura. Entendi. Mas, de fato, nós temos muita água, então eles captam calor, entram na água e se resfriam. É aqui ou não? Isso. Olha os fofinhos aqui! Oi, pessoal! Tem um cheiro de bosque, né? É. Cheiro forte, né? Os aqui, eles estão em crescimento, é isso? Isso. Essa água fica um pouco mais quente, né? Essa água, ela deve estar em torno de 32 graus, mais ou menos. Ok. E uma curiosidade, engraçado, quando a gente chega, eles afundam. Por que, hein? É um sistema de defesa, né? Basicamente, eles se escondem. Olha lá, aquele ficou lá, com a cabecinha para fora. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, esses aí já são pequenininhos, né? Olha isso. Aqui é já mais fácil pegar, né? Sim. Aqui é mais fácil, com o tamanho que... Mais uma mordidinha aí, dói. Esse tamanho já dói, já machuca. Já machuca? Eu vou lá pegar na mão. Eu sou sujeito óbvio. Pode abrir aqui? Pode abrir. Isso aqui não é mimimi, aqui não é repórter Nutella, não. Aqui é repórter raiz. Eu sou viado, tem 15 anos. Você consegue pegar? Não, você tá louco, velho? Você tá de brincadeira comigo, não vai ser? Pelo amor de Deus! Porra! Posso pegar aqui? Pode ir mais cuidado que ele já vira para a mordida, tá? Não, não, não. Aí, aí, pega você. Calma, 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 calma. Aê, tchutchuco. Caraca, esse por aqui dói. Ah, já dói. Olha isso, gente. Que coisa. Ó. Qual a idade dele aqui? Esses animais estão com aproximadamente 12 meses. 12 meses. Aqui é homem ou mulher? Não dá pra saber ainda. Ainda não, muito pequenininho pra... 12, um ano já. É. Ó, dá licença aqui. Vem aqui. Na verdade, esses animais são fundo de um lote, né? São fundo de um lote. Tiveram pouco desenvolvimento, então a gente separa dos grandes pra eles não serem predados. Ó, essa mordidinha dói? Dói. Já pode causar uma lesãozinha na pele. Tem tanta força assim, né? Coisa mal. É impressionante. É a mordida mais forte de todos os animais, né? Imagina o maiorzinho, então. Pode somar e soltar aqui, não? Pode, mas tira a mão de uma vez, tá, Otá? Vai lá, um, dois, dois. Vai te catar, rapaz. Vambora. Tem mais ainda. Agora chegou o momento onde eu vou alimentar os bichos aqui. É só pegar e jogar, não? Você quer a cabeça de frango, né? Aqui. Precisa jogar? Tem pra cá, pra cá, pra cá. Joga onde? Aqui assim? Ó, atenção, pessoal. Chegou. Ah, aí sim, né, o interesseiro? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora, que coisa... Pelo amor de Deus. É isso aí. Agora eu vou sair daqui porque a temperatura aqui é 50 graus. Aqui, se a gente pôr a mão aqui, eles vão atacar, isso? Essas duas são fêmeas, normalmente as fêmeas são menos agressivas. Ah, que você não conhece minha mulher. Bom... Bom, agora vamos pra onde, vai? Porque daqui a pouquinho eu quero ver o nascimento, hein? Quero ver o nascimento. Mas vamos pra onde agora? Agora nós vamos pegar, fazer a captura do animal pra você ver. Posso segurar? Você vai poder segurar, mas ele vai estar com a boca amarrada. Não, abre a boca. Você vai passar de búfalo. Porque se ele me morder, você vai pro Fantástico, vai pro Nacional, vai pra tudo quanto é lugar. Então eu vou ser famoso no mundo inteiro, apresentador. Morre não, apresentador é mordido por um jacaré. Perfeito, vamos lá. Não tem mais jacarô? Uma jacarô pra dar uma mordida aqui nas mesmas? Temos várias. Bora, gente. Ai, f***! Ai, f***! Ai, f***! Passado o susto, esses bandos de funhanhento que me ferrou. O que é isso aqui? Aqui é uma baia onde nós temos estoques de matrizes e reprodutores. Eles se reproduzem aqui dentro? Não, eles ficam aqui pra serem vendidos pra novos criatórios. E aí, quem quiser ter isso como negócio, tem que ter toda a técnica. Vocês ajudam as pessoas a... Ajudamos com o projeto e com o fornecimento de animais. Pegou, pegou, pegou. Pegou, 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 pegou. Nossa Senhora! Puta, que humilha, cara! Que louco é isso? Olha, eu queria avisar os telespectadores que apesar das imagens serem um pouco... Pode, traz aí pra fora aqui. Serem um pouco fortes, isso é legal, gente. Pode puxar ele pra fora? Esse é o manejo do jacaré. Normal, né? Posso passar a mão nas costas dele? Ainda não. Ainda não? Não, porque tá bem agressivo ainda. Ou seja, se eu pôr a mão ali, dá problema. Dá problema. Bom, agora vamos pôr aqui pra fora. Eu queria muito segurar ele aqui, olha. Gente. Não é brincadeira não, né? Aqui no rabo eu posso pegar, né? É... Não, né? Cuidado, viu, Otá? Pesado, hein? Quanto pesa? Uns 12 quilos, mais ou menos. Esse... O que ele quer dizer? Ah, esse daí ele tá colocando o ar pra fora e avisando que ele vai te pegar. Nossa Senhora! Agora, como é que você vai fechar a boca? Nossa Senhora! Ah, ele fechou. Ok, tapa os olhos. Tapa os olhos. Ok. E agora você fecha a boca. Esse processo tá no mundo inteiro, é isso? Exato. Fechou a boca, virou um gatinho. Ainda não. Ainda não. A cabeça é óssea, então ele pode bater na canela, principalmente. E machucar mesmo? E o rabo também serve de arma pra ele. Pô, velho. Ai, 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 p***a! Não me assusta assim, porra. Não vem. Ele quer vir em cima de mim. Bom, vamos lá. Gente, olha isso. Então, essa aqui é macho ou fêmea? Essa daqui nós temos que fazer um toque na cloaca, mas deve ser fêmea. O que é toque na cloaca? Nós vamos fazer a sexagem manual do bicho. Você não fez toque na cloaca? Isso aí em casa. Você é louco, cachoeira. Aqui é a cloaca, certo? Exato. Você tem que pôr o dedo ali dentro pra saber? Eu vou fazer o toque pra saber. Você sabe fazer? Já tem uma certa prática. Dá uma olhadinha, vai. Calma, ó. Conversa com ela. Oi, amor, tudo bem? Não é assim? É um ginecologista, não tem conversa. Então, vamos lá. Põe o dedo ali, por que você sente aí? Bom, se for fêmea, a gente não sente absolutamente nada. Essa é uma fêmea. E o macho, ele teria o pênis em forma de guarda-chuva. Não sei se o que é, macho. Essa é fêmea. Vamos ver o peso dela aqui, não? Deixa eu soltar aqui. Segura a cabeça aí, deixa eu soltar o peso dela aqui. Aí ela pode dar uma cabeçada em mim, né? Segura aí, segura aí. Caraca, é pesado. Tem uns 3 quilos. Luiz, duas coisas. Eu percebo que ele tá mais calmo agora. O que aconteceu com ele que ele tá calmo? Ó, tá super molinho, tá vendo? O que aconteceu aqui? Bom, todo crocodiliano, quando ele é capturado, ele tem um acúmulo de ácido lático na musculatura e causa um pouco de câimbra. Então, ele vai ficar assim, alguns minutos e depois ele volta a ficar novamente com o comportamento normal. Todos os animais nascem dentro do criatório. Todos nascem aqui dentro? Todos. Não temos nenhum animal que veio da natureza. Entendi. Ó, só pra gente entender. E aí você, quando você sabe que ela tá grávida? Como é que chama? Prenhada? Normalmente, esses animais começam a reprodução em novembro. Então, elas começam a fazer ninho. Ah, entendi. Então, daí você sabe que você vai ter a postura. Ó, só lembrando, esta raça não está em extinção, espécie, não está em extinção. Isso, repito, é legal, tem autoração do Ibama. Eu sei que tem, repito, eu torno a falar. Tem muita gente que defende os animais, eu acho que também, eu também defendo, você sabe disso. Mas eu tô mostrando algo que existe. Não dá pra não deixar de mostrar. E lembrar vocês que a carne, ela é bastante consumida agora, né? Sim. E a pele também, enfim, eles usam pra fazer bolsa, uma série de coisas, certo? É. O que a gente precisa deixar claro é que graças aos criatórios, nós tivemos, assim, quase que... Um stop na caça. Ah, caça ilegal. Exatamente. Tá vendo só, não? A caça ilegal é proibida. Uma das coisas que o criatório faz é exatamente conservação. Visto que você não tem mais retirada de animais da natureza pra fornecimento de pele e carne de forma ilegal. Entendeu, então, quer dizer, na verdade, olha aqui as escamas. Na verdade, o criatório ajuda a evitar a caça ilegal. Exatamente. Porque as pessoas que eventualmente compram a carne ou a pele, não a carcaça, me chamam? A pele, né? Sim. Elas não podem comprar de animais que foram caçados ilegalmente. Exato. Tem que ser de um criatório que tem controle. Controle. Gente, é que nem galinha, que nem porco, que nem vaca, que nem gado, que nem viado, né? É um animal de produção. É verdade. Você já comeu viado? Eu acho que sim. Não. A gente continua agora com os ovinhos. Vamos lá? Certo. Vamos lá. Bom, Luiz, é o seguinte, agora é o momento que eu fico um pouco tenso, porque você sabe que eu sou ligado em animal, né? Sempre gostei, cheguei até 11 animais na minha casa, por incrível que pareça. Agora, pensa o seguinte, querrufa os tambores. Ok, o que tem aqui dentro? Essa pergunta aqui não quer acarar, mas antes de mostrar o que tem aqui, que é uma surpresa pra vocês, queria que você abrisse essa porta aqui e desse um resumo. Não vou nem entrar, gente, porque lá tá muito quente. Pode só abrir e mostrar de longe, não? Nossa senhora, sai um bafo aqui, mas bafo do leão, né? Quantos graus aqui dentro? 34, aproximadamente. Tá, e o que que tem aqui pra gente, antes de chegar aqui, né? O que que tem aqui dentro? Aqui é a nossa sala de incubação, né? Dentro daquelas caixas, são onde são coletados os ovos dos jacarés e postos pra que sejam incubados. Então, pelo que eu entendi, ali tem uma areiazinha, o que que é? É, o fundo da caixa é com vermiculita. O que que é vermiculita? Vermiculita é uma pedra que em altas temperaturas ela se expande e segura umidade. Ah, ok. Vermiculita. Vermiculita. E por cima? Por cima, capim. Capim coletado dentro do próprio ninho. Que é o que o jacaré faz no lago ali, capim. Isso, ele puxa todo o capim que tá perto, forma o ninho e a gente coleta um pouco desse capim e traz pra incubação. E põe os ovos ali dentro. Exatamente. Ou seja, vocês simulam de uma maneira bem próxima da realidade como é que os ovos vão includir. É, a única diferença é que dentro da sala de incubação a gente consegue controlar o nascimento de machos e fêmeas. Você consegue pelo ovo, você vê o macho e fêmea? Não, não. Porque se olhar o ovo, você fala assim, é macho. Se for dois ovos, é macho pra cacete. Como é que você vai definir? O sexo em crocodilianos, ele é termodependente. Então a temperatura é responsável pela fixação de macho ou de fêmea. Não, é verdade. Você consegue mudar a natureza? É. O que de fato a gente faz é que em temperaturas extremas, de 28 a 33 graus. Aqui? Isso. 34. 34. Então esse ano nós estamos incubando pra nascer só macho. E em temperaturas intermediárias, a gente tem o nascimento de fêmeas. Agora assim, a gente consegue, eu não vou entrar, mas a gente consegue mostrar um ovo ou é difícil? Claro, nós vamos pegar uma bandeja. Você quer pegar uma bandeja? Claro. Olha, cara, que coisa maluca isso aqui. Ó, tá quentinho, né? Tá quente. Posso abrir aqui? Pode. Olha que fofo! Aqui tem o ovo, então. São vários ovos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que bonitinho! Oi, Jacaré. Conta pra mim. Se abrir, ele morre. Não, ele já tá nascendo na sua mão, na verdade. Ai, 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 ai. Tá nascendo na minha mão? Gente do céu, que isso? Você tá de sacanagem comigo? Não tava organizado isso, gente. Ele vai me morder se você nascer? Não, não. Por enquanto a dentição é bem pequenininha. Eu não imaginava isso. Eu já vi tudo. Eu já vi tudo, mas... Desse jeito eu nunca vi aqui. Atenção. Espera um pouquinho só. Atenção. Ó, ó. Tô até emocionado aqui. Eu nem pus luva, né? Fala mal, né? Não, não tem problema. A única coisa é que você vai ficar com a mão um pouco suja. É, isso tudo bem. Mas também eu sou... Gente, olha isso aqui. Eu tô fazendo uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. Me ajuda aí, tá certo, né? Tá certinho. Pode continuar a quebrar da casa. Olha aqui. Tô nascendo, eu não acredito, gente. Ai, que coisa mais gostosa. É nojento, mas é gostoso. Ih, nojento. Não é qualquer apresentador que faz isso, não. Nasceu, é tetra. É tetra. É tetra. É o papai. É o papai. Cara, que coisa, né, gente? Normalmente é o que as pessoas sentem. É uma emoção bastante grande no nascimento. O cara é muito louco, assim. Eu tô passando... Eu juro por Deus, eu já passei tudo na minha vida, mas... Eu mostrar o ovo aí, eu mostrar... Gente do céu. E aí, ele fica assim, desse jeitinho? Bom, depois que eles saem, a gente coloca numa caixa... Ele tá abrindo a boca, o que quer dizer isso? Não, ele só tá... Ai, quer morder já? Quer morder. Mas não dói? Não, não. Pode colocar o... Ai, como não dói? Não, tá, eu quero. Deu uma olhinha forte. Gente do céu, eu não acredito que eu tô vendo isso aqui. Cara, muito legal. Me conta agora. Vamos imaginar. E depois que ocorre o nascimento, a gente coloca em água limpa, pra que ele perca essa gosma que você tá sentindo na sua mão. Que gosma é essa aqui? Isso daí é resto do ovo, né? E se você olhar no abdômen, você vai ver o umbiguinho que tem um restinho da gema ainda. O Luiz é o seguinte, nasceu aqui, ele vem pra esse espaço aqui. Exato. Ele tá, por enquanto a gente colocou ali, mostra novamente ali, que é só pra dar uma limpadinha, certo? Exato. Ó, aqui que tá todos eles, ó. Que é o primeiro encontro deles com a vida, certo? Isso. Isso aqui é tudo meu filho, tudo filho, tudo papai. Aí eu tô sentindo que eles vêm pra cá, posso mostrar aqui? Claro. Posso abrir aqui? Aqui eles tão quanto tempo aqui? Aqui eles... Posso puxar? Pode. Olha, Vim. Essa ninhada é de domingo e eles vão ficar aqui até quarta-feira e depois eles vão então pra estufa de crescimento. E encerrando pra vocês, valeu! Ó. Oi, tudo bem? Olha, eles vão brigar? Ó, aí, eles não mordem não, hein? Prazer. Gente, essa é a Operação Mesquita. Quando você acha que a gente não desenvolve uma pauta louca, aparece o Wally e Gator. Os dois novos deles. Wally e Gator. Não, a orelhinha, 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 orelhinha. Doeu, nenê? Tchau, gente. Agora é um momento muito especial. Rumo ao topo aqui com quem? O meu querido amigo Zé Roberto, que pra quem não sabe, é presidente do IBC Instituto Brasileiro de Coaching. E o coaching é muito importante na vida nossa de empresários, pessoas que estão agora decolando, que querem alcançar o topo de uma maneira muito assertiva. Então, sempre eu respondo aqui, eu não, o Zé responde perguntas de telespectadores, pessoas que mandam pra produção, enfim. E a gente sempre escolhe as perguntas que têm a ver com você. Olha só, abre aspas. Zé, isso tem a ver com você, hein? Sou autônomo. Tenho dificuldades para conseguir clientes. O que fazer? Queridas pessoas telespectadores do SBT. Olá, amigo Otávio Mesquita. Tô aqui pra compartilhar mais uma vez esta poderosa pergunta, esta reflexão. Os clientes são o coração de negócio. Todo empresário deve ter como prioridade máxima analisar em nível tático e estratégico as oportunidades para atrair novos clientes. Começa fazendo uma autoanálise da sua competência técnica. Faz também da tua competência comportamental e empresarial. Às vezes, você conhece muito sobre o teu nicho, sobre o teu produto ou serviço. Mas pode ser que você precise desenvolver a visão maior, a visão sistémica de mercado. Um dos segredos das empresas que crescem em ritmo cada vez mais acelerado está no over delivery. Ou seja, entrega mais do que você prometeu que ia vender. Surpreendeu o cliente de alguma forma entregando mais. Pratique o over delivery e conquiste muito mais do que clientes. Conquiste fãs, conquiste seguidores. Com essa estratégia, você vai ganhar a vantagem competitiva mais forte que existe no marketing para atrair novos clientes. O boca a boca, a indicação, a recomendação. Surpreendo teus clientes. Surpreendo o teu time. Surpreendo a tua família. Surpreendo o mundo. Surpreendo os teus concorrentes. Assim, você verá que o teu retorno sobre investimento vai crescer exponencialmente. Você não vai precisar ir mais atrás dos teus clientes. Eles virão atrás de você. Acredita nisso. Surpreenda o mundo com a tua performance, com o teu atendimento. Com o teu olhar, com a tua estratégia, com os teus processos. Até a próxima pergunta. E nós seguimos rumo ao topo. Aí, Zé. Obrigado mais uma vez. E para você que é um profissional autônomo, vai em cima dessa resposta. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Rumo ao topo. É isso aí, pessoal. Continuamos com a nossa Operação Mesquita. Ô, Dayana. Pega esse copo aqui para mim, fazer favor. Olha aí, pessoal. Atenção para você que quer falar inglês. É muito importante para o seu futuro. Este site aqui, eu explico para vocês. Eu considero um dos mais incríveis, um dos mais técnicos, perfeito e prático. United, o curso de inglês adequado ao seu tempo. Para você que tem interesse em se desenvolver culturalmente e melhorar o seu posicionamento no mercado corporativo, é muito importante isso. Nada melhor do que falar inglês, não é verdade? Na United, você encontra um curso de inglês rápido, focado em conversação, com horários flexíveis, sistema inovador, aplicativos e, atenção, certificação internacional. Além disso, você pode continuar o aprendizado na sala de aula. Olha isso. Na hora que você quiser e puder. É muito bacana, né, gente? Olha, no United On, você poderá ter acesso aos cursos modulares de acompanhamento das aulas presenciais. Isso aí é top. Pessoal, é o seguinte, procure a nossa escola mais próxima e fale inglês de forma definitiva. Fale inglês, faça United. Fica a dica para vocês. Dá para perceber que eu estou aqui no meu escritório, aliás, tudo ligado a automobilismo. Vou mostrar umas fotos aqui legais para vocês, tá vendo? Então, são as fotos importantes que eu gosto de guardar aqui. Tudo isso aqui é especial. Isso aqui é o presente que eu ganhei do meu querido amigo Maurício de Souza quando fez uma revista comigo. Achei muito legal essa brincadeira. Olha, gente, tá vendo isso aqui? Virou uma obra de arte. Mas sabe o que é? Isso aqui é uma porrada que o meu amigo Cláudio Darujo deu num carro de corrida na Mercedes-Charge. Dá uma olhadinha só, vamos rever. Olha, que tristeza, gente. Lamentavelmente, um acidente lá largada. É muito triste a gente ver um carro assim, nesse estado, mas o que a gente pode perceber é que é um carro extremamente seguro. Olha o que sobrou. Virou uma obra de arte. Bonito, né, gente? É isso aí, não. Tô indo, tô gravando aqui. Aqui é onde fica a produção do programa, dos vagabundinhos, tá todo mundo aqui. Olha que coisa mais linda, né? Aí, aí. A pessoa trabalha assim que é me olhando o dia inteiro. Puta, que eu, meu Deus, vou te falar uma história. Tá pronto, Val? Tá pronto. Daqui. Bom trabalho pra você, viu? Bora. Opa, chegamos. Tô bonito? Tô bonito? É menino ou menino? É menino ou menino? É menino. Bom dia, tudo bem? Hoje eu tô trabalhando, mostrando pra pessoa como é que eu saio pra trabalhar, tá vendo? Esse aqui me quebra os galhos, porque tem que passar o crachado. Às vezes eu esqueço. Aí eu dou uma piscada pra ele e falo, pô, seu Otávio, não sacaneia, mas tudo bem, né? É, é. Aí, dois palmeirense? Vambora. Bom dia. Bora que o bicho vai pegar hoje. Vamos lá pro SBT. Chega devagarzinho, que eu não sei se eu vou chegar junto com o Silvio. Tomara, né? Ok, pessoal. Chegando no SBT. Quando eu vejo esse logotipo aí, vou te falar uma coisa, gente. Dá uma vontade, né? Louca de ficar lá em cima pendurado. Ok? Aqui a chegada que é o seguinte. Chegou aqui, dá um alô. Ó lá, ó, 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 parou, parou. Opa, ó, dá um bom dia aqui, rapaz. Aí, ó, bom dia. Isso aqui, se passou aqui, tem que dar um bom dia, né? Tem que dar um bom dia aqui, não tem, não? Você pode me informar se o titio chegou? Já chegou? Olha que bacana que eu vou ajudar pro Silvio, ó. Isso aqui é um kit de escritório, ó, que bonitinho. Com o ok pessoal aqui, ó. Tá vendo? Eu sei que ele já tem o meu, que deixou na casa dele. Esse aqui eu vou deixar pra ele guardar no escritório. No escritório, não, no camarim. Deixa aqui pra mim, Sérgio, por favor. Vambora. Aí sim. Sabe quem vai estar hoje comigo? Opa, tá aqui. Obrigado. Não, tudo bem. Você aguenta aí, né? Sabe quem vai estar comigo hoje? Vou explicar pra vocês. É Berido, Berido. Ele mesmo. Sabia disso? Hoje é o Aguinaldo e o Timóteo. Vou fazer o jogo das três pistas. Isso é bem legal. Ok, senhoras e senhores. Agora é um momento especial. Que eu vou dizer pra vocês uma coisa. Olha que pele. Olha que pele bonita. Olha que cabelinho pretinho. É menino, menino? É menino. É menino, menino. É menino. Olha hoje aqui. Você sabe quanto tempo eu conheço essa menina? Faz tempo. Não sei, você já tá com 40 anos. Ele tinha uns 4, 5 anos. Ah, amiga da minha irmã. É. É verdade. Me conta uma coisa aqui. Esse Berido, Berido mudou a sua vida, não? Completamente. É um, talvez, o mais famoso bordão dos nossos tempos, né? E é divertido, né? Divertido. É o Brasil inteirinho. É muito bom, né? Eu sou o menino. Eu também sou o Berido, mas se fosse o Berido, eu pegava o Berido. Eu amo esse cara num grau. Já me parou com o Rubinho? Uau, eu falei. Ele vai te chamar. Eu sou o macaco de auditório. Quer ver só? É, vou explicar. Olha o que ele gravou pra mim quando tá no meu Instagram. Ele pôs esse vídeo. Pessoal, eu tô com o Berido. É menino, menino? É menino. É menino. É menino, menino. Olha, eu sou macaco de auditório do Rubinho Barriqueira. Eu tô adorando o programa que nos ajuda. Se fosse Berido, eu pegava. Viu só? O Rubinho viu, respondeu e falou que vai te chamar. Rubinho, se fosse Berido, se ele fosse Berido, ele te pegava. Beijo nos filhos. Ok, pessoal. Já estou neste momento me preparando pra entrar no programa. Ok? O tio Silvio Santos tá aqui do lado. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, opa, tudo bem? Aqui é o camarim do tio. Por favor, não entre ali. Normalmente ele sai pra cá. Vai, opa, tomei um susto quando tinha olhado. Então, é aqui que a gente vai fazer uma... Ó, chegando. E chegou o teu pai. Hã? Olha o menino aí, o Aguinaldo. Isso é bom ou que é motinho, né? É, foi isso, pai. Bonito, rapaz. Você vai se trocar na minha frente? Eu vou te ver de cueca hoje? Você vai ter suga branca. Nossa, senhoras e senhores. Aguarde que você pode ver aquilo que nenhuma televisão mostrou. Quero ver ele de cueca. Pensou? Ver o Aguinaldo de cueca. Eu vou ficar maluco. Põe a boba na Berido, Berido. Eu vou vir lá, Berido. O Aguinaldo, você tem certeza que eu posso mostrar isso, Aguinaldo? Que coxa bonita, gente. Vamos, meu menino. Ah, eu tô vendo agora. É Berido. É Berido, mas que Berido. Pra poder me vestir, eu tenho que mostrar aqui. Olha aí, gente, inacreditável. É assim que se veste calçar, né? O que você faz pra ter essa bunda agora? Eu tô com garoto ainda. Menino! Senhores, é demais. Eu vi o Aguinaldo Timóteo de cuecas e posso dizer claramente. É Berido! E que Beridão! Olha quem entra aqui. O Jorge Assis de Souza, mais conhecido como Assis. Quantos anos? Não, quanta idade você tem? A idade? É. 81. 81. Tá com o Silvio há quanto tempo? Há tantos... Já até perdi a conta, mas há muitos anos. E é o homem que... Você que inventou o aviãozinho? O aviãozinho, é. Você que faz o aviãozinho e inventou? Eu faço. E inventou ou não? Ele que inventou? Ele que pediu. Ele que inventou. Ele que inventou. E aí você tem que fazer. E aí você tem que executar. Olha quem tá chegando aqui, ó. Olha quem tá chegando aqui, ó. Você conhece ele, não? Olha só o Guilherme Estolhear chegando. Ô, Guilherme, deixa eu dar um abraço aqui a você. O Guilherme, que inventou, tudo bem? O Guilherme já foi... Sempre foi o meu superdiretor. Você lembra, Guilherme, a primeira vez que eu fui para a SPT? Bom. O Guilherme é o nosso presidente aqui. Você lembra? A primeira vez que eu fui para a SPT foi você que me chamou. Pois é. Porque como eu não tenho juízo... Ficou arrependido, mas eu tô de volta aqui, né? Tá tudo bem com você? Tudo, acho. Então tá bom. Vem falar com o tio? Falar com o tio. É verdade. Guilherme, bom te ver aqui. Sucesso lá. Guilherme tem que ir embora agora, porque vai ter reunião. O Roque chegou na agora. Ei, Roque. Olha, isso aqui é uma coisa, hein? O que que é o Roque? O Perú da Vesico. Gente, isso aqui é bem pessoal mesmo. Ninguém mostra isso. Olha aí. Roquinho, tudo bem? Vou pôr um pretinho no seu cabelo. Um pretinho. Um dos grandes... Obrigado, querido. Olha só. Guilherme, eu sou o Roque, Assis, Aguinaldo. É muito legal. Isso aqui é bastidores. Só que quando entrar o Silvio, eu vou ter que desligar. Acho que é assim que funciona. Vamos lá. Chegou. Não vou nem chegar perto, porque eu tenho medinho. Olha lá. Não vou nem chegar perto, porque eu tenho medinho, viu? Você nem me entrevistou. O máximo que eu consegui pegar foi o Silvio Indo, porque eu não dá pra falar com ele. Mas é a mesma coisa falar comigo. O que você quer saber do Silvio Santos? Eu quero saber assim. Teve uma hora... Não, tem uma coisa. Teve uma hora que o senhor saiu daqui. Eu vi que o senhor entrou no camarim do Silvio Santos. Ficou lá um tempinho. E aí, dentro do camarim, tem duas portas. Tem um quarto dentro do camarim. O que que você entrou lá no quarto foi fazer o quê lá? Então, é aí que tá o segredo da coisa. É aí que eu não posso... Não. Não, posso falar. Mas o que que você foi fazer lá? Fui levar o açúcar pra ele colocar no café. Ah, isso é isso, então. O Limia, o Limia, então você... Ele foi perguntar aos convidados. Aí eu fui falar, que era o Otávio Mesquita e o Agnaldo Timóteo, que ele já sabia, porque ele já veio com o Agnaldo Timóteo. Você acha que ele não sabia? Você acha que ele não sabia? Aí ele falou, não, o que que eu falo do Otávio Mesquita? Aí eu vou falar, que você é gente boa. Ah, entendi. Ela tá apresentando. Ok, pessoal. Maravilha. Todos os dias aqui no SBT, que é uma audiência muito grande. Mas nunca ninguém gravou, né? Não. O máximo que eu fiz foi uma foto. Essa foto que o pessoal tá vendo, essa foi um self-heel. Mas é assim, por isso que ele é o mestre. E ainda tem uma encostadinha no peito aqui, assim, tá? Ah, garoto. Valeu, pessoal. Bom, gente, foi o máximo que eu consegui. Mais do que isso eu não posso pôr. Nem vou arriscar, né? Tchau. 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 Tchau.